Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, me chamo Jefferson Góes. Seja bem-vindo ao meu canal Receitas de Sucesso. Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de chocolate com um aroma bem top de café. É um bolo sensacional, beleza? Seja muito bem-vindo aqui, bora lá com a receita. Aqui a gente vai usar, são quatro óculos. Eu separei a gema da clara, tá? Então são quatro clara, quatro gemas. Aqui eu tenho 480 gramas de café, café quente, forte, sem açúcar, acabei de passar, tá bom? Aqui eu tenho 235 gramas de óleo, beleza? 80 gramas de chocolate, 50%, tá? Tem que ser os 50%. Aqui eu tenho 30 gramas de fermento de pó, fermento químico de bolo, 430 de açúcar refinado e 545 gramas de farinha de trigo, beleza? Agora o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou bater essa clara, vou colocar a clara na batedeira. Eu vou bater, se você tiver aquela batedeira de mão, é melhor ainda. Aqui eu vou colocar nessa batedeira aqui, ó. Eu vou bater essa clara aqui até ela formar a clara em neve, a famosa clara em neve, tá bom? Vai fazer um pouquinho de barulho aí, pessoal, mas faz parte. Eu vou bater essa clara até ela ficar bem espumosa, tá? Pessoal, pronto, ó. Tá vendo? Ela já ficou bem batidinha, tá? Mostra aqui, vida. Ó, bem batidinha. Se você quer saber o ponto da clara, você faz isso daqui, ó. Ó, você pode virar que ela não vai cair, tá? Agora eu vou reservar ela no recipiente. Vou cair um pouquinho aqui. Vou deixar ela reservadinha aqui, ó. Tá pegando bem, hein, amor? Uhum. Manda um abraço pro pessoal aí que tá assistindo. Abraço, galera. O que o pessoal tem que fazer, amor? Se inscrever no nosso canal. Deixar o like aí. Deixar o like, compartilhar. Compartilhar. E ativa o sininho aí pra receber as notificações. Beleza? Pronto, pessoal. Aqui eu vou deixar reservado, tá? Essa clara. Aqui, ó, com o bolzinho mesmo, sujo mesmo, de clara. Ó, agora eu vou colocar a gema. Tá? Vou colocar aqui pra ficar melhor. O açúcar. E agora eu vou bater isso daqui, pessoal, por cinco minutinhos até virar um creme. Beleza? E já volta aí. Pessoal, eu esqueci de mencionar uma coisa aqui. Aqui eu coloquei, eu tinha falado que eu tinha colocado o açúcar e a gema. Mas é o açúcar, a gema e o óleo, tá bom? Eu vou bater aqui e já voltei, viu? Ó, já bate bem, tá? Até dissolver o açúcar. Agora eu vou acrescentar o café, tá, ó. Vou acrescentar o café e vou apenas misturar. Agora eu vou bater até dissolver esse café aqui. Pronto. 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 Pronto, agora a gente vai reservar, tá? Ó, vou deixar aqui, já tá tudo bem misturadinho. Filme, pega aqui, vida. Agora a gente vai misturar o seco, ó. A farinha. O chocolate. E o fermento. Eu tenho um fuêzinho aqui, pessoal. Agora a gente vai misturar, ó. Bem misturadinho. Misturar bem Pra não Não ficar ruim Agora a gente pega essa parte aqui E Joga tudo aqui dentro Pronto Agora vamos mexer de novo Até incorporar tudo aqui Tá pegando bem Tá vendo como a massa já tá bonita Tá bem top já Tá Ela já tá praticamente pronta Só falta a clara Eu vou mexer mais um pouquinho Pessoal aqui ó Misturei bem misturadinho Tá Ó Agora aquela clara que a gente Bateu e reservou no início Ó Vamos Vamos misturar aqui Até incorporar E lentamente Tá pessoal Vamos mexer ó Bem devagarzinho Tá Se não Se você mata a clara Daí Daí o bolo não fica No resultado que a gente quer Que é deixar ele bem macio E bem saboroso Tá Bem suave Até incorporar O cheiro tá bom aqui né amor Tá ótimo Cheirinho de café Isso pra um cafezinho da tarde Isso é bem ideal né amor Bem pra lá Nossa Muito Vamos incorporar Bem incorporadinho Ó Pronto Ó que massa bonita pessoal ó Show de bola né Top demais Aqui pessoal ó Eu tenho uma Uma forma Tá A forma de padaria de bolo Se eu não estiver enganado Deve ter uns 15 por Por 8 mais ou menos Por 7 Eu não tenho noção muito de medida Mas deve ter 15 Tá Agora a gente vai colocar A massa aqui ó Pega bem em vida Ó Ó Assim Pessoal ó Aqui ó Essa até a metade Tá Não pode colocar a massa Até aqui em cima Se não o seu bolo Derrama Ou ele pode até assar Mas depois se você tirar Do forno Ele vai Muxar pra dentro Tá O bolo ele tem que ter espaço Pra você não pode colocar Muito pouco também Mas o bolo Tem que ter espaço Pra ele crescer Tá Ficar no crescimento Bem ideal E ficar bem levinho Tá bom Vou mexer mais um aqui Ó Pega bem aqui Vai dar mais um É que essa forma aqui é grande Ela é alta Mas só que Se você fizer em uma forma menor Igual os minutos da padrinha faz Essa massa rende bem mais Pronto Vou raspar bem raspadinho Pra ele ter Filipe por isso Né amor Uhum Esse não um pouquinho É menos Mas esse fica pra nós Beleza pessoal Três bolinhos Ó Forno de casa Vou assar no forno de casa Tá 220 graus Deixa o seu forno pré-aquecendo ali Por 10, 15 minutinhos Antes de fornar ele Se você fizer ele na padaria Aí No forno turbo 165 graus Depende muito do seu forno Turbina desligada 20, 20, 20 minutos A turbina desligada E mais 10, 15 minutinhos Com a turbina ligada Tá Não assa ele direto Com a turbina ligada Porque seu bolo vai crescer Assim ó Torto Tá bom Então turbina desligada Por 15 minutinhos E mais 10, 15 minutos Com a turbina ligada Se for forno lastro 170 a 175 graus O mesmo tempo Vai dar em torno de 25 a 30 minutos Beleza Eu vou levar pro forno lá E já voltei pra mostrar o resultado do bolo Fechou Pessoal Aproveitar que o bolo tá assando lá Tá Ó Deixa eu só dar uma dica pra vocês É Colocou o forno no Colocou o bolo no forno Seja em padaria Seja em casa É crucial Você não abrir o tempo Os 20 minutinhos Os primeiros 20 minutos Tá Não pode abrir Esses primeiros 20 minutos Que vai dar Uma sustentação pro seu bolo Ficar bem bonitinho Bem assadinho Tá Depois disso Você pode abrir Dar uma olhadinha Mas antes disso Você não pode abrir Pra ele não correr o risco De murchar também Beleza Enquanto o assa lá O bolo Eu vou te ensinar A fazer um recheio Uma cobertura bem top Uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de leite condensado E cinco colher de chocolate da garota E cinco colheres de chocolate da garota em 50% Fazendo propaganda das marcas Mas ainda nada não Cinco colheres Três Quatro Cinco Pessoal Eu vou levar pro fogo agora Tá Vou mexer bem isso daqui Até Não precisa deixar engrossar Tá Começou a ferver Você já desliga Eu não quero esse recheio Aquele duro Eu preciso que ele fique Cremoso Pra Dar aquele efeito De escorrir De cima do bolo Beleza E já volto aí Fala pessoal Voltamos aqui Depois de Vinte e cinco minutinhos Mostra aqui vida O resultado do bolo O terceiro tá aqui Só que eu vou mostrar Só os dois pra você agora Que o do Aqui lá A gente vai comer daqui a pouco Agora vamos desenformar Pessoal Olha que top Que ficou Esse branco aqui Pessoal É da margarina Com a farinha Eu particularmente Não acho que tem problema nenhum Mas se você Quiser Você pode Passar só a margarina Tá bom Olha o macio Esse bolo Mostra aqui vida Ficou bem macio E pensa no cheiro Que tá aqui Né amor Nossa Muito Eita Ó Top Top da galáxias Aqui vida Olha o macio Esse bolo Pessoal Bem fofinho Bem saboroso E o aroma Que tá aqui Nossa Maravilhoso Olha aqui Mostra aqui vida Pessoal Ó Aquele recheio lá Que eu falei pra vocês Ó Ó Só esperei levantar A fervura E já desliguei E eu esqueci de mencionar Eu coloquei um pouquinho Do café Que eu fiz Na primeira etapa Eu coloquei um pouco De café aqui dentro Pra dar um gostinho Beleza Agora vamos Agora vamos A melhor parte Passar o chocolate Por cima Não A melhor parte É comer Aqui né Tô top vida Nossa Muito Show de bola Será que o pessoal Vai gostar Vai Vai gostar Vai fazer E vai amar O bolo Pessoal Sei que Vou fazer Esse bolo Aqui ó Me marca Lá no Instagram Vou deixar o link Do meu Instagram Na descrição Faz o bolo E me marca Lá no Instagram Tá bom Pode fazer Que é Sucesso Pessoal da sua casa Vai gostar Pessoal da panificadora Panificadora Vai vender muito Esse bolo Aqui Com gostinho Do café Vai ser Sucesso Tá bom Ó Eu particularmente Gosto de deixar O bolo assim Nessa posição Tem padaria Que já deixa Ao contrário Já Tá E eu gosto De deixar assim Beleza pessoal Ó Deixa eu pegar Uma faquinha aqui Vou pegar bem Aqui vida Olha a macia Esse bolo Ó Vou pegar a camão Mesmo Que a gente vai Olha isso daqui Tá até Saindo fumaça Ainda Top né Beleza pessoal Esse daqui Foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Tá Desculpa pelo barulho Meu neném Que tá aqui Do lado aqui Pessoal Faz esse bolo aí Que vai vender Muito na sua padaria Faz na sua casa Também Que o pessoal Vai gostar No café da tarde Café da manhã Tá É O que mais Viu? Agora eu esqueci Deixa o like Compartilha E compartilha Se inscreve no canal Tá bom Vou deixar o link Do meu Instagram Embaixo Ele segue a gente lá Vou deixar o link Do meu ebook Também Tá pessoal Apenas 14,90 50 receitas Ó Tem receita de bolo Tem vários tipos de receita de bolo lá Pães artesanais Receita de salgado Que eu posto lá no Instagram Receita de pudim De leite condensado Tá bom? Beleza pessoal? Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Deus abençoe cada um Beleza? Forte abraço Pessoal Esqueci de mencionar pra vocês Um bolo desse daqui Ó Você consegue vender Fácil, fácil Por 15 reais Tá? De 12 a 15 Mas eu sugiro O preço aí de 15 reais Tá? E A durabilidade dele Vai de 7 dias No máximo 7 dias Tá bom? Beleza? Forte abraço